Hoje eu estou recebendo aqui na nossa capital, aqui em Teresina, Elísio Pita, que é bailarino, coreógrafo, intérprete e também criador do espetáculo que nós vamos apresentar para vocês e vamos conversar aqui em Teresina e estamos recebendo também o Clyde Morgan, que é coreógrafo, professor, pesquisador, supervisor de coreografia do espetáculo e nós vamos conversar com eles para saber um pouco mais da história. É porque Teresina, gente, recebe o espetáculo em permanência. Chega a nossa capital, claro que com apresentação e oficinas gratuitas. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora, mas mais do que isso, conhecer um pouco da história, saber que tem uma bagagem gigantesca ao lado destes dois grandes homens que fazem parte da cultura e tem muito para nos falar e muito para você que está assistindo o nosso programa aprender e entender. É uma obra que verdadeiramente mergulha profundamente na estética da dança contemporânea negra. Uma apresentação bem interessante que nós vamos divulgar já já para vocês, porque vai acontecer dia 25 de outubro às 8 horas da noite. Sejam bem-vindos. Quero apresentar para vocês. Aqui do meu lado nós estamos com Elísio Pita. Gente, presta atenção. O que você não vai aprender de forma gratuita? Primeiro, olha a classe para se sentar. Uma postura maravilhosa, maravilhosa. Ele é bailarino, coreógrafo, intérprete e criador desse espetáculo maravilhoso. Do meu lado, nosso querido Clyde Morgan, também coreógrafo, professor, pesquisador e supervisor de coreografia do espetáculo. Na verdade, eu estou com dois gêmeos aqui da dança contemporânea e que tem uma história maravilhosa. Sei que vocês já não são mais meninos, né? Só o rostinho. Mas a experiência profissional é gigantesca. Mais um motivo para você entender que a música, a dança e mexer o corpo traz juventude? Absolutamente. Vamos lá então. Então, a gente começa logo a falar com quem traz esse espetáculo, que é você, né, Elísio? Vamos lá explicar para quem está em casa como essa história começou na tua vida e eu vou querer entender um pouco mais também na tua vida. O espetáculo, em particular, em permanência, ele foi uma criação que surgiu no tempo da pandemia e em decorrência da perda de um grande ícone da dança, amigo pessoal, inclusive o Ismael Ivo. E a gente estava em meio a confinamento, onde a gente criou algumas obras e essa impervalência foi uma delas. E que hoje ela se desenvolveu e está nesse formato. Nós seguimos com o tributo a Ismael, mas que ele é um tributo a todos aqueles ícones que pereceram. Agora sim, para a gente falar desse espetáculo, para a gente falar de toda essa história, a gente precisa entender um pouco mais da história de vocês. Brasil, exterior, porque vocês têm uma longa história, uma trajetória fantástica, incrível, e que o piauiense precisa saber e que o brasileiro muitas vezes desconhece. Me fala um pouco de vocês e principalmente sobre essa questão da apresentação contemporânea, mexendo com esse lado dos negros e principalmente mostrando essa bagagem de profissionalismo que vocês têm e que não é de hoje. A pandemia traz este espetáculo, mas as histórias são gigantescas. Posso conversar só um pouquinho com o Cláudio? Primeiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Queria saber qual é a terra que vocês hoje estão morando, de fato, há quanto tempo, como foi que toda essa história da música, da dança, na verdade, entrou na vida de vocês. No primeiro lugar, eu quero lhe agradecer muito por esse momento e oportunidade também de trabalhar mais com o Elísio, um amigo de muitos anos. Quando eu cheguei no Brasil, ele não estava, ele estava excursionando e eu trabalhava no Rio de Janeiro, na televisão Tupi, com Dona Bibi Ferreira. Eu vim com um convite de Dona Arminda Villalobos, Dona Arminda, a viúva de Reitor Villalobos, que era o amigo de meu mestre. Então, essa linha de conhecimento me trouxe para conhecer a dança e principalmente o carnaval brasileiro. Porque depois de muito tempo na África e vendo as coisas realmente tradicionais, eu ouvi falar do Brasil, eu ouvi falar do Rio de Janeiro e Corcovado, etc, etc. Então, minha curiosidade foi despertado. Você veio menininho para o Brasil? Agora eu estou com 85 anos. Por favor, câmera aberta. Posso me retirar desse local? Quero aprender a dançar, a dança contente. Não, não. Você errou. Você com certeza errou. Você tem 50 e poucos anos, né? Eu cheguei no Brasil em 1970. Eu ensinei, eu comecei a ensinar na Universidade Pedral do Bahia em 1971 como professor. Não como visitante, mas como professor contratado na época da ditadura. E para mim foi um momento de expansão. Porque depois do discurso na África e tenho visto muitas coisas tradicionais e eventos políticos variados. O Brasil foi uma aventura muito boa. E com essa presença no Rio de Janeiro, eu recebi um convite da UFBA para ensinar, aliás, para fazer umas aulas, para eles me conhecerem. E quando eu percebi que a dança contemporânea da Bahia foi muito conectada com as danças europeias, principalmente o expressionismo da Alemanha, eu achei que a contribuição de alguma coisa da terra seria apropriada. Então eu comecei a pesquisar as danças e a cultura brasileira. Quer dizer, como pesquisador, como supervisor, você entendeu que a coreografia poderia ser inserida e poderia ser praticada de uma forma extremamente positiva, onde chegasse de forma gratuita até as pessoas, porque a gente sabe que esse mundo do teatro, o mundo dos espetáculos, da dança, na mente de algumas pessoas, é longe desse lado gratuito. Sim. E muitas pessoas acabam, de uma certa forma, ficando distante. O que a gente pode entender um pouco do que está sendo apresentado aqui? Nós estamos vivendo esse ano de 2024, onde é exercício físico, onde a dança, a música, é saúde. E durante muitos anos, não se falava tanto dessa necessidade na vida das pessoas. Olhando para você, eu lhe digo que a juventude está em você. Amém. Qualquer outra pessoa na idade do nosso querido Clyde, provavelmente estaria em casa, sentado, ou simplesmente achando que o mundo terminaria ali. E você permanece na dança, aqui, visivelmente para os nossos olhos, para os nossos jovens e para toda a sociedade, mostrando que você pesquisa, que você supervisa e que você ensina. E que você está na prática. Para você, que também a gente percebe a importância e o valor, receber esse homem do seu lado, você ser essa pessoa ao qual ele valoriza. E podendo estar, num momento desse espetáculo, apresentando para o público piauiense, que você pode sim participar de forma gratuita e crescer com a dança contemporânea. O que tudo isso significa para você? Porque eu estou pasma? Bem, eu não tinha nem nascido, quando ele chegou no Brasil, em 72 que eu nasci, e é um menino. E você também, apesar de que eu acho que você deve ter bem menos do que a minha idade. Não vamos falar de idade, não. Eu tenho apenas 68. Pois é, gente, dançar é excelente. Está vendo, Ed, Pedro? Podem aprender a dança contemporânea. Viu? Olha aí. Vamos mostrar aqui no telão as imagens que a gente tem. Quem é esse? É o... É você, né? Meu Deus do céu. Gente, que chinelada na galera jovem que está assistindo o nosso programa agora. Quantos rapazes e moças não têm ideia do quanto a dança contemporânea, ela mexe com o corpo inteiro, né? E mente. Sem dúvida. E especialmente a nossa, a dança contemporânea negra. É que ela é toda embasada numa ancestralidade. E comecei a dançar aos 11 anos. Um pouco antes, eu diria, porque a minha origem é numa casa, num terreiro de candomblé, a minha mãe era uma guialorixá. Então, você já é familiarizado com as danças desde cedo. Mas, formalmente, eu fui para uma escola treinar danças. Começamos com danças folclóricas, capoeira. Faz parte da cultura, né? Faz parte da história de vocês. E que foi desenvolvida ao longo da vida. Estudei vários estilos e técnicas. E cedo na vida, inclusive, fui pelo mundo em torneios. E vocês fizeram parte em vários outros locais, não só aqui no Brasil, fora do Brasil também, né? Sim. Eu morei nos Estados Unidos por 32 anos. E circulando pelo mundo. Muito bom. E o Clyde, ficou só no Brasil ou também percorre? Percorreu outros países? Minhas primeiras viagens começaram quando eu era universitário. Eu comecei a viajar pela África. Comecei onde foi Senegal, Libéria, Gana, Togo, Dahomey. Bom, agora é Benin. Uganda, Quênia, Tanzânia, Etiópia e Europa. Antes de voltar e começar um turno pelo Caribe. Nossa, roda bastante. E hoje vocês estão no Piauí para trazer essa apresentação do turnê em permanência em Teresina. E que vai acontecer entre os dias 22 e 23 de outubro. O que a gente pode levar de informação para quem está assistindo o nosso programa agora? Nós teríamos atividades técnicas, aulas de vivência. E vamos conversar, trocar ideias com a nossa plateia, nossa aventura. E que porventura chegue até esse lugar. E nesse momento muita gente que vai querer aprender, que vai querer estar por dentro. Vai poder se informar um pouco mais e entender a dança contemporânea da melhor forma possível. Primeiro a gente quer lembrar para você que está assistindo o nosso programa. Que vai acontecer no dia 25 de outubro, às 8 horas da noite. Na galeria do Clube dos Diários. Com entrada totalmente gratuita. E os coreógrafos Elísio Pitta, que está aqui do meu lado. E Clyde Morgan fazem parte desse convite. E eu queria só que vocês reforçassem mais uma vez. Convidando o público. Pode ser? Sim, porque eu acho que a importância do trabalho de Elísio é que foge das linhas clássicas e folclóricas. E realmente trata de uma investigação interna, utilizando técnicas da dança moderna. Moderna, quer dizer, contemporânea, atletismo até. Então, esse espetáculo é um trabalho de uma pessoa só, em palco. Mas muitas pessoas por trás. E uma mensagem bem ampla para uma plateia que eu espero que seja ampla e receptiva. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E bom sucesso, bom espetáculo. E permaneça assim. Bem. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Tá?